Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Stephanie Rago, seja super bem-vinda ao canal Eu já vou pedir logo de início de vídeo pra se você gostar desse vídeo, clicar muito no gostei pra mim Se inscrever aqui abaixo e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu vier postar Comenta aqui embaixo também, gente, que o YouTube entende que vocês estão aqui ativas e aí começa a divulgar meu vídeo por aí Então ajuda aqui a tia, por favor Também me siga nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui por aqui pra vocês Faz tempo que eu não trago nada de maquiagem pra vocês, né? Então já mereço um like já a partir daí, né? Hoje eu trouxe pra vocês uma resenha, né? Também primeiras impressões da base da Boca Rosa Então se vocês querem saber um pouco mais sobre essa base, o que eu vou achar, porque eu vou ver aqui, gente, vou abrir junto com vocês Vocês já sabem, é só continuar assistindo esse vídeo Bom, gente, então vamos lá iniciar esse vídeo É... fui na Riachuelo, tá? Comprei lá na Riachuelo Eu sei que tem na loja de Renner, tem no site da Paiô, no site da Sephora, tá? É... um ponto negativo, assim, que eu já posso dar de início de vídeo É que não tem provador, né? Lá pra gente poder experimentar as bases pra ver qual se adapta melhor na nossa pele, né? E tudo mais Bom, eu tentei escolher pelo site por algumas resenhas que eu vi, né? Até por isso que eu demorei um pouco pra ir atrás da base, porque eu queria ver algumas resenhas Pra eu tentar chegar pelo menos o mais próximo possível da minha cor Eu cheguei na loja e simplesmente não tinha nenhuma das cores que eu, tipo, achei Olhando pelos vídeos, né? As resenhas que eu vi Que se adaptaria melhor à minha pele Então eu escolhi a única que tinha lá Mas que olhando, assim, parecia que iria dar na minha pele Né? Então... Foi a cor Antônia Tá? Ó, a base ela é assim O reflexo da luz tá atrapalhando um pouco Aqui tem o valor dela, ó Paguei R$45,00 Tá vendo? E ela é... não veio caixinha Nem nada Isso é ótimo, gente Porque acho que acaba ficando mais caro o produto E é uma coisa que a gente joga fora, né? Gostei bastante por conta disso E também, gente, ela é uma base que conforme a gente vai usando Ela vai subindo Ela é de pump, tá? Então ela vai subindo aqui Então a gente consegue usar bastante o produto A logo vem aqui na frente E assim, as coisas, né? Referente ao produto Ela vem escrita nesse plastiquinho aqui Que, como vocês podem ver, tá lacrado ainda Eu não tirei pra poder usar aqui junto com vocês Então, a partir do momento que a gente tira o plástico Essas informações a gente acaba perdendo Tá vendo? E aqui embaixo também É um papel que, no caso Se, no caso, eu jogar na minha maleta Provavelmente daqui a uns dias Esse aqui vai estar perdido O que a gente tem sobre essa base, né? Que a gente já pode falar assim Aqui diz que ele é um produto hipoalergênico Dermatologicamente testado E, assim, o modo que eles falam É só pra higienizar a pele E apertar a base Eu e o Stephanie, particularmente, gosto de hidratar a pele Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer um lado com a pele hidratada E um lado sem hidratação Só pra vocês terem uma ideia, mais ou menos De como que vai ficar Tá? E aí, voltando aqui pra Pra embalagem, ó Como eu falei, ele é um pump Eu vi muita gente nas resenhas reclamando desse pump Que tava travando Espero que não trave E ela é... Aqui tem escrito em rosê, né? Rosê Gold Muito bonita a embalagem E ela contém 30ml, tá? De base É o comum das bases aí por aí Tá? Então, gente Eu vou aplicar conforme eu gosto de aplicar, tá? Que é como? Gente, mais uma informação importante, tá? Sobre a base É que ela tem... Nove tons, tá? De base Então, vamos lá Vou passar a base aqui E eu molhei a minha esponjinha Com água normal, tá? O que que acontece? Gente Ela fala que ela é uma base De alta cobertura Longa duração E resistente à água Se ela é alta cobertura Ela é rebocão Mas o que eu vi muitas meninas Fazerem É aplicar com a esponjinha molhada E querer um rebocão logo de primeira E, gente Isso não vai acontecer Porque, pra quem não sabe Quando a gente molha a esponjinha A gente tem a intuição De deixar a base um pouco mais leve Entendeu? Então É... Se você quer uma cobertura alta Assim Como a base De primeira, né? Como a base já dá Ou você aplica com pincel Ou você aplica com a esponjinha Sem molhar Tá? Então, essa é a minha dica pra vocês Eu vou pegar aqui Eu vou usar um Até que é da marca mesmo Esse meu aqui Da Paiô Que eu amo Eu já falei dele em outros vídeos Aqui pra vocês Ele é um hidratante Pra pele oleosa Tá? Ele é em gel Opa! Saiu demais Tudo bom? Ó, como é que ele é E eu vou usar ele Esse hidratante Aproveitando pra falar dele Ele durou uma vida Ele é muito bom Vou fazer a aplicação da base Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Comara que eu tenha acertado Na cor Iiiiiiii Iiiiiiii Não vem não, hein? Sai, por favor Gente Não tá saindo Eu vi muita gente reclamando disso, gente Muita gente Reclamando disso Será que não vai ter resenha? Porque não vai Saiu Socorro Nossa, eu acho que eu botei bastante, né? Só acho Gente, não sei não Eu acho que essa cor Não vai ficar legal em mim Choremos Vou olhar aqui pra baixo Com todo o espelho Gente, ó Assim, só de colocar aqui no rosto Eu tô sentindo ela Uma base mais grossinha Vamos ver, ó Tô cheio de vermelhidão no rosto Tá? Minhas olheiras aqui De mãe Só cristo na casa Vamos lá Botei dois pumps na mão Mas aqui, ó Ainda tem pump na minha mão Gente, acho que eu acertei Acertei na cor Né? Agora que eu tô reparando Lembrando que esse lado Dá o lado com hidratante Né? Peguei aqui mais um pouquinho Pra aplicar nas minhas olheiras Se ela oxidar Ela vai ficar mais escura Que a minha pele Tô com certeza E ela acha que tá oxidando um pouco Gente, gostei muito Gente Que babado Eu sou muito chata Pra gostar de base, gente Muito chata Caraca Eu gostei, hein? E assim, ela parece que tá um pouquinho Mais escura que a minha pele, né? Um pouquinho só Mas assim Quase nada, né, gente? O que vocês acham? Olha isso Que isso Eu amei Gente Ó Tô chocada Ó Ó Ó, tá vendo, gente? Agora acho que dá pra vocês verem melhor A diferença de cor Né? Ela ficou um pouquinho Mais escura pra minha pele E ela tá oxidando? Dá pra ver Mas assim Nada que Acho que um pó Não consiga resolver, né? Desliguei a ringue aqui Pra vocês verem mais Como se não tá Daqui a cor Como é que ficou Gente, eu gostei da cor Vou ligar aqui de novo E ó, gente Não marcou Nas minhas linhas de expressões Tem uma coisa que eu odeio Em certas bases Principalmente de alta cobertura É... E mate, né? Base mate Que elas começam a craquelar aqui Nas minhas linhas de expressões E na minha pálpebra Que é uma coisa horrorosa Fica aquele negócio seco Aquela crosta aqui Que é horrível, gente É horrível Mas essa não ficou, tá? E ó Já vou logo avisando Não tô puxando o saco Por ser a Bianca não, tá? Porque se fosse ela E a base fosse ruim Eu iria falar Porque meu dinheiro Não é capim, né? Mas eu gostei bastante Até agora, tá? Vamos ver Vou passar o outro lado O outro lado, lembrando Está sem hidratante Deixa eu puxar mais um lado Aqui pra vocês E que vocês se adaptarem melhor Se vocês gostam mais de... De... Aplicar com pincel, né? Aplica com pincel Eu não gosto Eu gosto de aplicar com a esponha Aí, gente, ó Aplicada em todo o meu rosto Com dois pumps E pra mim, assim, gente Pra mim Essa cobertura aqui tá ok Tudo bem que ela não cobriu 100% as minhas olheiras Mas, gente Olha a quantidade de olheiras Que eu tenho E olha como cobriu Sabe? Então, pra mim, assim Eu diluo sempre as minhas bases Mais pesadas Então, pra mim Ela tá ok Assim E eu não passaria Mais uma cobertura, não Aqui eu viria com o meu corretivo Como de costume Pra cobrir minhas olheiras E acabou Gente, gostei Gostei Tô apaixonada Então tá aí, ó Vou chegar mais de perto pra vocês Verem melhor Ó Não marcou Nas minhas linhas de expressões Tá vendo? Ó Nos olhos Se tiver marcado Foi bem pouquinho Esse lado aqui já tá seco Bem seco Esse aqui ainda não sei Até muito bem Vou pegar um papel ali Pra gente fazer o teste De transferência, né? Fazer o teste de transferência Aqui Com vocês Não transferiu nada Pasma Chocada Nada Gente Vou até apertar aqui Porque Né? Nada, gente Nada, 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 nada O outro lado Transferiu um dedinho Mas porque o outro lado também Não secou 100%, né? Vou jogar água termal aqui Vou molhar bastante Tá? Ó A água que escorre Não escorre Com base Gente Não faz meleca, ó Arrasou, cara Ó E nem transferiu Arrasou Agora eu vou esperar secar aqui E vou aplicar o corretivo O que que acontece? Não vou fazer a resenha Né? Do corretivo aqui Nesse vídeo Porque Eu já tô com a base Né? Então Pra isso Eu ia ter que tirar a base Pra poder fazer uma resenha só Uma resenha assim Específica Especial Do corretivo, né? Porque em cima da base Não tá Então É Se vocês quiserem E esse vídeo tiver bastante visualização Eu posso trazer uma resenha Só do corretivo Beleza? É O corretivo que eu comprei, gente Enquanto seca aqui Eu já vou falando, tá? Ah Deixa eu botar aqui pra vocês É Fazer o teste assim, né? Que Quando a gente soa A gente vai lá E tira O suor, né? Vamos ver se Transfere Transferiu? Nada, gente Olha Faz-me Nada Agora daqui Desse lado Já transferiu Acho que é porque Esse lado Não tinha secado ainda 100%, né? Mas eu gostei bastante E ó Reparem aí Se tem alguma diferença De um lado pro outro O lado que eu hidratei O lado que eu não hidratei Eu tô achando que saiu um pouco Olhando aqui Saiu um pouco do meu nariz Saiu? Acho que saiu, né? Um pouco aqui Agora com relação ao corretivo Né? Voltando aqui Eu vi muitas meninas reclamarem Porque Não tem muitas cores De corretivos Assim pra tonalidades claras Né? Jesus Sendo que assim Também Ó, gente Tá lacradinho Tá? Tava tirando aqui Junto com vocês Sendo que É Tipo O número 2 Que seria mais ou menos Pra uma Meu tom Vamos supor Ele é muito rosado Né? Muito Puxado pro rosa Né? Mais alaranjado Enfim Então Eu vi isso nos vídeos Das meninas As resenhas Que eu assisti Tá? Tudo mais Inclusive, gente Minha amiga fez resenha Pra pele negra Aqui embaixo Nos cards Pra vocês Quem quiser Vai lá assistir Tá? Jéssica Americano Ficou muito legal Tá bom? É, eu acho interessante Né? Porque como minha pele é clara Eu tenho certeza Que tem muita gente Procurando resenha De pele negra também Então tá aqui embaixo É, voltando ao assunto É, então O tom 2 Né? Porque olha aqui Esse tom aqui Parece ser muito claro Mas também A gente tem que levar Em consideração Que o O potinho Né? Do corretivo Ele é diferente Da base Ele é mais fosco Então talvez Ele não seja tão claro Quanto ele aparenta ser Vamos ver O corretivo O valor dele Não tá aqui Mas eu vou deixar Passando aí pra vocês Ele foi quase O valor da base Então eu achei Que ele poderia ser Um pouquinho mais em conta Né? Já que Corretivo A base Sempre é mais claro Que o corretivo Aqui ela fala Pra espalhar Com as pontas Dos dedos Onde desejar Ele fala Ele fala também Que é um produto Hipoalergênico E dermatologicamente Testado Máxima cobertura Se é máxima cobertura A gente espera Uma cobertura Boa, né? Alto Boa base E a mesma coisa Aqui os componentes Modos de uso Também tá tudo aqui E aí a gente tira E pede Mas não é uma coisa Que me Chateia Tanto Porque qualquer coisa A gente tem internet A gente joga na internet Procura Tá tudo certo Tá? Pra mim pelo menos Não tem problema nenhum A embalagem é assim Bem parecida A cada base Também é rosê Ó a tampa rosêzinha E o nome rosê gold Que tá Interferindo Por conta da Ring light Ó Ó a cobertura máxima Tá vendo? E aqui embaixo Que vem dizendo Qual é a cor E tudo mais Tá? Então Ele é de Aqueles estilos De gloss Sabe? Aplicador de gloss Vamos ver aqui Aqui tá a base Tá? Ele é bem clarão mesmo Mas pode ser Que ele oxide Também Né gente Ó Ele é um corretivo Bem grossinho Também Mais fácil De espalhar Tá vendo? Estica Bastante Bom Eu também Aplico o corretivo Não com o dedo Né? Como Aqui pede Pra aplicar com o dedo Eu gosto de aplicar Com as franjas Também Que eu não sei Nem com onde for parar Achei Eu gosto de aplicar Corretivo assim Gente Ó Se vocês estiverem Ouvindo barulhos É porque a minha prima Tá ajeitando as coisas Dela lá em cima Na casa dela Então perdoem Gente Né? Esse corretivo aqui Eu acho que é ok Pra iluminar Gente E esse corretivo Ele é Tem um tom assim Mais neutro Né? Ele não é tão Amarelado Assim gente Eu acho que ele Pra mim Eu usaria mesmo Pra fazer essa Parte de iluminação Tá vendo? Porque se fosse Pra usar ele Pra mim Só camuflar Minhas olheiras Ele ia ficar Muito claro Então Acredito que eu Não iria gostar Sabe? Então Pra iluminação Ok A cor tá ok Mas no caso Se fosse pra mim Usar Pra camuflar Minhas olheiras Não A cor não Vai ficar legal E eu gostei também Só que eu acho Que o corretivo Não tem tanta Cobertura assim não Porque olha a diferença De um lado pro outro Ele só me deu Uma iluminada Né? Ele não cobriu Pra mim tanto Minhas olheiras Assim não Se vocês quiserem Como eu falei Eu posso trazer um vídeo Mais específico Só do corretivo Tá? Então curta bastante Comenta bastante aí embaixo Que eu trago Beleza? Vou passar aqui do outro lado Bom gente Aplicado Corretivo E olha aí Como é que ficou Me conta aqui Nos comentários O que vocês acharam Se vocês querem Resenha só Do corretivo Bom gente O vídeo é mais De primeiras impressões E resenha Né? Mas não uma resenha Muito detalhada Sobre a base Assim né? Mais específico Da base Né? Que era o que eu tava Mais curiosa E quanto a durabilidade Da base Eu não vou saber Dizer pra vocês Porque Eu não vou pra rua Nem nada Senão fazer aqueles Videozinhos Mas a minha amiga Fez como eu falei Pra vocês De pele negra E vai tá aqui O link do vídeo Dela aqui No box de informações Então gente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que fazia um tempão Que eu não Trazia vídeo De maquiagem Pra vocês E eu tava Assistindo falta Então eu fico Muito feliz Em estar trazendo Esse vídeo Pra vocês Tá? E comenta aqui Embaixo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se vocês estão Com saudade Também E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar Não gostei pra mim Se inscrever aqui abaixo E ativar o sininho De notificações Me seguir nas minhas redes sociais Que é muito importante E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau